Salve galera, aqui é o Mack, e nesse vídeo eu quero dar uma dica bem legal sobre um recurso que é o Global Block, o que seria esse Global Block? É o seguinte, vamos imaginar uma situação que você está montando um seu setlist lá da banda, tem vários presets que você vai usar e você resolveu trabalhar de uma forma diferente da forma que eu trabalho, eu já mostrei isso em vídeos anteriores, mas você quer fazer um preset por música ou por setlist ou ainda por parte do show. Então você vai usar vários presets e normalmente o que pode acontecer é que entre esses presets tenham ou blocos ou ainda amplis, ou pode ser coros, flanger, ou ainda que você está sempre usando os mesmos. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar em presets que você usa sempre o mesmo amplificador, vamos supor que você usa sempre o mesmo amplificador e que você só vai alternando os efeitos, só vai adicionando, tirando ou mudando as cenas e mudando essas coisas. Mas você gostaria que você gostaria que tem os efeitas, se você está tampilhadas, você gostaria de montando os efeitos emOS, de que você possa dar um peso e chinاتfiles. E você esta presente e que você faz abundant. E você aumenta o agudo. Qual o trabalho que você teria? Você teria que pegar e aumentar esse agudo nos outros presets que tem esse mesmo amps, não é verdade? Então, mas com o recurso Global Block você não precisa disso. você linca esses blocos e a partir que você altere qualquer coisa, qualquer parâmetro num bloco, você na verdade está alterando em todos os presets o mesmo bloco fazendo tudo de uma vez então se você tem 10 blocos linkados, o amplificador a hora que você mexeu no agudo de um preset você está mexendo no agudo de todos os presets ao mesmo tempo acho que deu pra entender né é uma ferramenta que pra quem trabalha dessa forma vai usar o Fractal ao vivo ajuda demais na programação vamos ver aqui na prática, vamos lá estou aqui com o Exedit no meu XFX 3 vamos lá, eu vou partir, vamos tentar criar nisso eu criei 3 presets, eu salvei eles em posições diferentes são 3 iguais aqui na verdade eles estão iguaizinhos vamos aqui, que é o 212, 213 e 214 depois eu vou renomeando eles aqui, sem problema estou aqui no 212 vou falar pra ele que esse amplificador meu aqui que é o Global Block, está aqui no finalzinho Global Block link vamos linkar ele pro 1 ele já salvou, é o 1 tem sempre que você faz uma mudança, você tem que salvar cliquei em save pronto então agora, esse amplificador está linkado no 1 vamos fazer o delay vamos mudar o delay aqui o delay, eu vou linkar ele com o 2 pronto então agora está linkado o amplificador no Global Block 1 e o delay está no Global Block 2 vamos salvar salvar vamos lá pro preset 213 olha só 213, vamos pegar o mesmo a cena que eu estava usando lá vamos linkar de novo então tem que ser aqui agora link and load from então esse aqui é o ampli então eu tenho que, eu estou linkando e quero ler a partir do Global Block 1 o delay, né, é a partir do Global Block 2 então eu quero ler linka, né, e ler a partir do Bloco 2 beleza, vamos salvar então até agora a gente tem 212 estão linkados 213 estão linkados deixei 213, eu vou colocar Macman Test 2 vou salvar diferente aqui beleza vamos agora pro Bloco 214 Macman, vamos por Test 04 tá bom Test 03, né melhor, né vem aqui vamos de novo vamos linkar de novo vamos lá Ampli Global Block Link and Load from 1 o amplificador está no 1 vamos salvando mesma coisa pro Delay Link and Load desculpa Bloco 2 porque eu estou linkando e lendo não é só linkar eu tenho que linkar e ler ah, eu fiz errado aqui é o Bloco 1 volta, peraí aqui é o Bloco 1 Link and Load 1 e aqui é Link and Load 2 vamos ver se está tudo certo ó, 214 213 213 212 vamos lá então olha a brincadeira aqui ó vamos supor que essa equalização lembra que elas estão iguais pra todos, né ah, o médio não é no 7 não, cara o médio é aqui no 1,96 salvei vamos ler o próximo pro 7 olha que legal olha onde foi o médio certinho, ó vamos no 214 e o médio está aqui vamos lá de novo olha o delay aqui, ó o delay ah, o tempo não é 1 quarto não é 1 por 8 pontuada ô, salvei e a hora que eu fui pro 213 1.8 pontuada pro 112 1.8 pontuada ou seja isso economiza um trabalho monstro, né você tem aí pra linkar quantos aqui? oito então você tem oito canais aí pra linkar dá pra linkar linkar até oito blocos e se você não quer mais linkar não, mas esse preset o amplificador é diferente não é o caso não então você vem aqui e dá unlink pronto aí agora as alterações que você fizer nesse amplificador não vão valer pros outros presets tá bom eu acho que é só isso é uma dica rápida mas que pode ajudar muito você que tá programando aí o seu set list e o seu show aí tá bom grande abraço a todos valeu obrigado pela audiência obrigado galera da Pigtaz não esquece de se inscrever no canal até uma próxima falou tchau 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 tchau